Estamos prontos se acontecer alguma coisa. Já está tudo preparado. O plano de emergência, minha identificação, meu cartão de vacinas e minha casinha móvel. Vou fazer uma simulação com o pessoal lá de casa. Mas só depois de tirar uma soneca. Tenha sempre um plano de emergência que inclua toda a família. Para mais informações, visite nossa página na internet e no Facebook. Uma mensagem da Sociedade Mundial de Proteção Animal. Uma mensagem da Sociedade Mundial.